Oi, oi, gente! A Anvisa emitiu um alerta sobre um produto emagrecedor após a morte de uma mulher. Ele está proibido no Brasil desde 2020 por falta de regularização como medicamento. É polêmico, no portal você confere todos os detalhes. E dá uma olhada nessa nova atração gastronômica. Um restaurante no céu promete fazer sucesso em Malneário Camboriú. Quer saber como vai ser essa refeição nos ares? Eu quero aproveitar, viu? ndmaes.com.br Até depois! Tchau!